Fala galera linda do meu coração! Música Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim deste Insta aqui. Já pode seguir lá, pode deixar um like, pode deixar um comentário, que eu estou sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galerinha, eu estou com uma visita muito especial. Venham aqui, minha visita, palmas para eles. Clap, 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 clap. Minha mami e meu pai, que isso? Meu pai e a mãe estão me visitando aqui em São Paulo. E aí eu ia gravar um vídeo, que eu até pedi pra vocês durante a semana, pra vocês me contarem coisas loucas que vocês gostam de comer. Misturas loucas, tipo... Não sei. Batata com milkshake, coisas desse tipo. E aí eu selecionei alguns lá no meu Insta, Carol Brasilim. Então ó, já segue lá. E aí vocês conseguem acompanhar, conseguem fazer parte dos vídeos. Eu selecionei algum e eu vou colocar minhas cobaias pra provar comigo. Se for pra passar mal, aí passa mal todo mundo junto. O que vocês acham? Combinado. Combinado. Não, vamos passar mal. Bom, eu separei algumas coisas já. A gente foi comprar. Já tá tudo separadinho, vou mostrar pra vocês aqui. Já tá tudo organizadinho pra gente gravar pra vocês. E aí a gente vai provar todo mundo junto. E aí a gente conta se gosta, se não gosta. Quem sabe a gente descubra coisas que nunca imaginou e vai viciar pro resto da vida. Então, bora lá, bora comer. Antes de tudo, já deixa seu like. Comenta nesse canal o que vocês querem que eu grave. E se inscreve, porque né? Estamos crescendo cada dia mais. E eu amo isso. Mas amo que a gente tenha uma interação maravilhosa. E tô pensando em soltar cada vez mais vídeos. Então vai depender de vocês se vocês se inscreverem e comentarem aí pra eu postar mais. Show? Bom, galerinha. Já estamos prontos. Eu estou aqui com as ideias das pessoas. As loucuras das pessoas. As ideias loucas das pessoas. E eu vou ler de quem é, quem mandou e o que mandou. E aí a gente vai provar. Fechou? Então eu vou começar com a Júlia e Rafaela. Júlia e Rafaela é uma dupla sertaneja maravilhosa. Duas meninas incríveis. Que comentaram que elas comem mortadela com doce de leite. Então aqui temos a mortadela. Pramos a mortadela. E o doce de leite. E o doce de leite. Eu já vou passar mal só nesse. Porque não faz muito o meu gosto não. Elas são no interior. Duas meninas incríveis. E é bem coisa da gente comer essas coisas mesmo. Hoje que o Mega Street manda beijo. Mortadela com doce de leite. Saca doce de... Bom, vamos lá. Eu gosto. Já comeu? Eu gosto de comer coisas assim e eu vou gostar com certeza. Já comi também. É bom? Eu gostei. Nossa, eu gostei muito. Gostei. Comeria por... Nossa, eu vou comer demais. Comeria por 30 minutos só isso aqui. Eu gostei muito. Eu gostei. Júlia e Rafaela arrasaram. Arrasaram demais. Eu gosto de salgado com doce. Gostei muito. Vou comer tudo isso aqui. Vai comer daí que eu vou pegar o próprio. Ticonto Carol mandou Doritos com Nutella. Várias pessoas mandaram inclusive. Doritos. Doritos. E Nutella. Essa combinação é meio doida. Mas também é salgado com doce, né? É, mas é um pouco diferente porque o Doritos ele é forte e a Nutella é bem doce. Então, vamos lá? Vamos provar? Muito bom. Gostei também. Hum. A iluminação ficou ótima pra mim. Gostou? Gostei. Na realidade, a Nutella tira totalmente o picante do Doritos, né? É. Por isso fica o sabor da Nutella. Vou fazer mais um testezinho. Fica muito bom. Gostei de verdade. Ticonto Carol e toda a galera que mandou Doritos com Nutella. Tá. Aprovado. Nossa, gostei real. Essa eu vou levar pra minha vida, hein? Ela também é uma bomba calórica. Porque Nutella já é uma bomba. Doritos é outra bomba. Cacá. Cacá. Lá de Encantado. Cacá Sartori. Mandou... É uma amiga minha, minha melhor amiga. Uma das minhas melhores amigas. Mandou que o marido dela... Marido. Que o namorado dela, o Bebeto, ele come salame com o muu. É quase o que as meninas mandaram. A Julia e a Rafaela. Porém, eu quis pegar porque o salame eu acho que ele é muito mais forte. Então, eu não sei se o doce de leite vai conseguir se sobressair que nem na mortadela. Fiquei curiosa. Decidi comprar o salame também pra gente provar. O que eu tô pensando é, cada pessoa que mandou come só aquilo. A gente aqui vai comer tudo de todos. Tem fruta, tem batata palha, tem iogurte. Vai ser uma mistureba que eu tô com medo do que vai acontecer. Com resistência. Com resistência. Só tem um banheiro na minha casa. E no caso, ela botou aqui, salame com o muu. Porque lá no sul, a gente chama doce de leite de muu. Na realidade, é uma marca, né? Como chama gilete, né? Que gilete, na realidade, não é gilete. Ela é... Aparelho de barbear. Aparelho de barbear. Lâmina de barbear. Lâmina de barbear. Verdade. Então vamos lá, vamos provar o salame com o muu. Cheio de muu. Chegou. Bebeto. Bebeto. Eu não repetiria todos os dias. Nossa, eu não gostei mesmo. Afinal, o corpo não consegue distinguir o que é doce que... Não gostei. Bebeto, então experimente. Experimente trocar o salame pela mortadela. A mortadela que tu vai fazer um teste diferente. Roberto, come com mortadela, é bem melhor. Julia e Rafaela arrasaram na ideia. Eu vou falar que não gostei muito, não. Ari FS. Pão de queijo molhado no iogurte. Essa é doida. É molhado ainda, é o poteado que a gente ama. Tá aqui os pães de queijo. Vou potear. Eita. Eu acho que não vai muito meu gosto, não. Eu não gostei. Não gostei, não? Não, tipo assim, não é ruim. Não, é ruim. Mas não é bom. Eu não comeria. Pão de queijo não foi muito aprovado, não. Eita. Tainá Duarte. Manga com ketchup. Esse também vai ser pesado. Uhum. Vamos provar essa loucura. Esse aqui... Eu vou pegar e vou botar no garfo aqui pra ficar chique. Você não gosta? Não. Não gosto de ketchup. Eita. Vamos provar, então, a manga com ketchup da Tainá. Tainá, sua louca. Bota louca mesmo. Fica bom. Fica bom. Fica bom. Tainá, fica bom. Caraca, que mistura louca. Essa eu vou falar que eu... Esse aqui é o ketchup. Não imaginava. Mas fica bom. Eu gostei porque eu não gosto de ketchup. Não? Mas não é ruim. Né? Não é ruim. Fica um apimentado em cima da manga, mas não tira o gosto da manga. O ketchup não se sobressai. Fica como se fosse uma manga apimentada. Prove aí em casa. Fica uma dica aí pra provar. Uhum. Obrigada, Tainá, pela tua gostei. Marcos VPE. Doritos com Danone. Vamos novamente pro Doritos. Um Doritos pra cada um. A dor de barriga como é que já tá? Já tá boa. A dor de barriga já está existindo no corpo. Esse é uma mistura. Vou potear no iogurte. Poteia. Vamos lá. Um, dois, três e... Gostei também. Não repetiria, eu acho. Que nem repetiria a Nutella. Mas eu gostei. É bom. Mas é uma coisa pra comer o ar das vezes em pano. É, exatamente. Gostei. Tô ficando chocada porque quando eu selecionei eu falei Nossa Senhora, deve ser umas coisas muito ruins. Dudinha Vetori mandou batata palha com Nutella. Temos a batata palha e esses a gente põe na colher a Nutella e aí põe a batata palha em cima, né? Tá ali a colher com Nutella e batata palha de cobertura. Gente louca. Eu queria saber como é que as pessoas inventam essas... Tchim-tchim. 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 Muito bom. Mano... Dudinha. Mada fala a palha da make-a folga. Eu amei. Nossa, fica muito bom. Muito bom real. Porque eu amo coisa crocante, S intends. Eu sou apaixonada por coisa crocante. E eu amo Nutella. Então é como se fosse uma Nutella crocante porque a Nutella sobressai o gosto da batata palha. Meu Deus, eu amei. Mas eu queria muito saber como ela descobriu isso. Tipo num dia tinha batata palha e Nutella em casa e decidiu misturar as duas. Não entendi. Mas tudo bem, gostei. Fica a dica pra vocês aí. Comentem se vocês gostam e comentem coisas loucas que vocês gostam. Juan Pablo Vieira. Banana com mostarda. Bananinha, bananinha, bananinha. Todo mundo com o seu pedacinho de banana. Agora vamos para a mostarda. Mostarda e mostarda. Vamos lá. Não, ficou bom. Nossa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Talvez tenha muita mostarda. Podia ter botado menos, né? Bah, não gostei, real. Eu também não. A mostarda, é que eu não sou muito da mostarda também. Mas tipo, mostarda na pizza eu gosto. Mas da banana... Se tivesse botado menos mostarda, talvez ia ficar menos sabor da mostarda. É, não sei. Talvez foi exagerado na mostarda. Essa eu não aprovei muito dela. Próximo. Gil Lavinia. Biscoito de polvilho com Nutella. Eu amo que a galera, ela vê Nutella em casa, eu acho que a galera fica olhando pros lábios. Com o que eu posso misturar. Porque o que tem de gente que mistura coisa com Nutella... Porque Nutella é muito bom, né? Só não tem como. Ovilho. Vamos na Nutelinha. Ó, Nutelão. Bom. Eu amo que quando a gente ama, é todo mundo... Meu Deus, eu amei! Aí é... Bom. Não, repete também. Repete, ó. Não é bom. É. É bom. É. Não é bom. Bom, bom, bom. Não é, mas é bom. Danone com fandangos. Essa é outra mistura doida. Sabe o que eu e meu irmão fazíamos quando a gente era pequena? A gente comprava fandangos. Olha que isso era doido também. Eu também já tive minhas loucuras. A gente pegava fandangos, pegava coca-cola, enchia o fandangos aqui de coca-cola até em cima e comia. Nossa, eu não tenho coca-cola em casa, senão eu ia fazer isso agora pra ter um remember. Porque eu fazia isso. Ó, vou até fazer igual, que nem eu fazia. Vira tipo uma conchinha. No meu caso era de coca-cola, esse aqui vai ser uma conchinha de iogurte. Então, vamos lá? Eu não gostei. É que eu não sei, eu não sou muito do iogurte. Sem sabor. Talvez é porque foi misturado outras coisas antes e acaba tirando o sabor desse. Todo o fandangos. O gosto desse. Ah, foi a Stephanie Cardoso que mandou. Papilas degustativas estão enlouquecidas. Enlouquecidas totalmente. O estômago também, a barriga também, tá tudo enlouquecido já. E o último, açaí com Nutella. Esse eu separei porque eu sou fissurada por açaí e fissurada por Nutella. E eu nunca pensei nessa combinação. É que é estranha, né? Não, é perfeita. Eu acho estranho. Açaí com Nutella para todo mundo. E vamos lá. Nossa, muito bom. Jesus. Maria Clara Araújo, meus parabéns pra você. Nossa, eu amei. Eu não vou comer mais porque o meu colesterol disse assim que tá bom. São duas coisas que eu amo muito. Eu sou fissurada por Nutella. Tudo que tem Nutella eu amo demais. E eu amo açaí também. E era óbvio que eu ia gostar desse. Pra mim a combinação... Nossa, eu amei. Eu não comeria de novo. Sério? Mas eu comeria todos os dias. Todos os dias da minha vida. Bom, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, meus amores, por terem aceito essa... Desafio, né? Esse desafio, praticamente, né? Porque a gente se desafiou. Quero ver. Vou contar pra vocês lá no Insta. Que a gente sobreviveu. Como é que a gente vai passar hoje à tarde. Porque esse tá saindo o nosso café da manhã. Essa loucura toda tá saindo o nosso café da manhã. Então, é isso. Muito obrigada por vocês participarem. Muito obrigada por quem ficou até aqui. E quem ficou até o final, comenta a hashtag Nutella. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo que ficou. Show, meus amores. Pessoal. Eu amo muito vocês. Tchau. Beijo. Amamos vocês.